E aí pessoal, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat e já estamos muito perto da atualização. Estamos aí em dezembro, dia 1º, já começou outro mês e esse mês é o que promete vir a atualização. Já trouxe aqui um vídeo para vocês com todas as informações, o dia, qual a torre, quais personagens, quais equipamentos, tudo que vai vir, todas as novidades. Eu trouxe um vídeo para vocês e como agora começou outro mês, agora estamos muito perto. Agora começam a vir as notícias, os vestígios, eles começam a dar algumas informações para você, algumas pistas sobre o que vai estar vindo na atualização. Essa semana as torres que já estão ativas aí já estão acabando, falta menos de uma semana para ir embora. E é essa semana que vai começar a vir as informações, eles vão começar a soltar a foto do personagem, a passiva, vão começar a postar a gameplay, a torre, os equipamentos. Essa é a semana mais importante, vai chegar muita novidade e eu estou com a expectativa muito alta. Vou mostrar para vocês que agora, hoje, eles postaram aqui uma notícia no Twitter. Vou mostrar para vocês e a notícia é o seguinte, aqui é o Twitter oficial do Mortal Kombat, é esse aqui, Mortal Kombat Mobile. Eles fizeram uma postagem aqui com uma pergunta e a pergunta é, quem é o membro da sociedade Lotus Branca? E eles colocaram quatro opções aqui, Goro, Shao Kahn, Kitana e Liu Kang. Qual desses quatro é um membro da sociedade Lotus Branca? Já sabemos aí, temos confirmado que vai ser a torre Lotus Branca. Então essa pergunta aqui já é uma indireta dizendo qual vai ser o nome da torre. E aqui o nome do personagem. Qual o personagem que vai vir nessa atualização? É o Liu Kang, mas ele pertence a Lotus Branca? É isso aí, essa notícia saiu aqui, foi hoje, às 1h48 da tarde, uma notícia muito importante. Já está muito perto da atualização. Vou clicar aqui no Liu Kang para ver qual a porcentagem de votos. 80% de votos, 80% das pessoas votaram no Liu Kang. E teve um total de 1.384 votos. Então, como quase todo mundo já sabe que vai ser o Liu Kang que vai chegar, não tem como ser uma surpresa. É isso aí, está chegando a torre. Está chegando uma atualização com muita novidade. Estamos em dezembro, já no começo do mês. Já começam a vir as novidades. Muito bom. Eu estou com a expectativa muito alta. Estou muito, muito feliz que vai vir uma atualização. Uma atualização nova com uma torre, 10 equipamentos, 2 personagens novos. Muita coisa vai mudar no Mortal Kombat. E aí, o que você achou? Qual a sua expectativa? Você está esperançoso? Você acha que não vai mudar muita coisa? Você acha que vai ser boa essa torre? E o Liu Kang MK11? Será que vai ser um personagem muito bom? Deixe o seu comentário para mim saber. E pessoal, estou vendendo equipamentos. Como já está no fim da torre, faltam 3 dias para acabar a torre Pesadelo. A torre clássica já foi embora. Agora só para a próxima torre. Estou vendendo equipamentos de torre. Quem estiver interessado é só me chamar no meu WhatsApp que está na descrição. São equipamentos de torre. Já vem a vir com diamantes, personagens de diamantes, um pouco de almas e os equipamentos para você evoluir os seus épicos. Evoluir os 10 equipamentos, mas os épicos é o mais importante. Eu estou muito, muito feliz que vai vir essa atualização. Na minha conta aqui, eu tenho 43 diamantes na fusão X. Estou com 120k de almas ainda. Dá para gastar com bastante coisa, mas o jogo não traz novidades com pacotes. Então, a expectativa maior minha é na torre e nos equipamentos. E é isso aí. Essa atualização vai ser muito bom. É a última atualização do Mortal Kombat esse ano. Depois eles só vão fazer a atualização daqui a 4 meses. 120 dias. É isso aí, pessoal. O que você achou? Deixe seu comentário. Deixe seu like. Ajuda muito o canal isso. E se inscreva no canal quem não é inscrito. É isso aí. Valeu, falou e até a próxima. E se inscreva no canal.